Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a nova build que saiu do Windows 10, que é a build 10.525 que vocês podem ver aqui no canto inferior direito, né? Famosa marca d'água. Bom galera, essa versão ela só saiu a princípio pra quem está no programa Insider da Microsoft, né? E ela teve algumas mudanças e correções, como por exemplo, a questão do uso de memória RAM, eles mudaram algumas coisinhas, então o gerenciamento de memória mudou, né? Pra que o Windows não fique consumindo tanta memória desnecessariamente, como por exemplo aquela memória virtual, né? Ao invés dele ficar colocando as informações na memória virtual e deixando as informações que já estavam desnecessariamente, ele agora elimina os arquivos que estão na memória virtual, né? E deixa só aquilo que você está usando. Assim você não vai ter um uso de RAM muito alto e nem um consumo de utilização do HD, né? Porque a memória virtual querendo que não, ela utiliza uma porcentagenzinha do HD, do armazenamento do HD, beleza? Bom, algumas coisas que eu notei diferença, eu sinceramente, eu não me lembro de ter visto essas opções. Aqui no meu computador, por exemplo, ele já tem alguns menus aqui em cima, como por exemplo, acessar mídia, mapear rede, adicionar um local de rede, abrir configurações, gerenciar probabilidades, instalar um programa. Eu não me lembro, sinceramente, de ter visto essa opção nas outras versões de build, se já tinha, né? Me desculpe, mas eu realmente não percebi se tinha essas opções ou não. Outra coisa que vocês podem estar notando a diferença é a cor aqui da barra, dessa barrinha aqui de cima, né? E eles agora permitiram com que você pudesse alterar a cor, além de ficar o menu aqui, iniciar e etc, as cores da barrinha também mudam. Isso tanto no Google Chrome, ó, podem ver a barrinha tá bem acinzentada e outras coisinhas que eu vou mostrar por diante. Ah tá, antes de mais nada, né? DXDIAG, eu já mostrei como que você acessa essa tela pelo comando executar, digita DXDIAG, aqui você vê a copilação, você vê se o seu driver de vídeo é o WDDM 2.0, que é o que ativa o DirectX 12 e outras informaçõesinhas mais aqui, beleza? Bom, então as cores tá aqui, ele vem desativado como padrão, né? Se você ativa, ele vai escolher uma cor do wallpaper que você tá usando, né? Como tem cor laranja aqui no wallpaper, ele achou que a melhor cor a se escolher pro tema é laranja. Então, olha só, o Chrome tá laranja, Explorer laranja, eu vou falar sobre esse Hub do Insider, já logo logo. E tem esse Build 3D que eu também não tinha visto, não sei se veio com essa compilação, mas a princípio é pra você fazer desenhos em 3D, né? Como se fosse pra imprimir impressora 3D, no caso. Ele gera um arquivo, olha só, você monta aí o seu objeto e faz a impressão. Creio que veio com essa Build, eu não me lembro de ter visto nas outras Builds, né? E olha só, tem vários objetos aqui. Então, esse mecanismo de cores, ele vem desativado, se você quiser ativar pra escolher automaticamente, você ativa, se não, você escolhe aí uma cor que você achar melhor, né? Olha lá, menu tudo vermelho, barrinha de cima vermelho, vermelho também, vermelho e vermelho, né? Isso é pra deixar uma cor bem mais agradar, né? A demanda aí, a galera que gosta de personalizar, então eles fizeram essa mudancinha aí pra que pudesse personalizar o máximo possível das janelas, né? Esse Hub do Insider é a primeira vez que eu vejo ele também. Aqui, basicamente, é como se fosse um sistema de notícias, né? De informações. Aqui ele tá falando sobre o Groove, que é aquele reprodutor de mídia da Microsoft, né? Muito bacana também, né? Tem algumas diferenças do Media Player, que já vem com o próprio Windows, né? O Groove também vem, mas o Media Player é o que a gente já conhece desde lá da época do Windows XP. Bom, e aqui, nessa notícia, tem informando um pouco sobre a build 10.525, né? Aqui tá informando que foi feita atualizações das opções de cores, né? Tem um exemplo aqui, ó, o texto e tal, muda azul a barrinha do menu iniciar, o menu iniciar e ali a barra de título, né? O que mais? Aqui não, aqui não, aqui. Tá, e aqui ele tem um pequeno informativo, eu acho que eu já passei. Não, aqui, ó, Memory Managing Improvement. No caso, eles mudaram algumas questões aí da forma de gerenciamento de memória, né? Foi aperfeiçoada aí a questão do uso de memória, né? Então, teve essas correçõezinhas. Aí você pode estar me perguntando, mas, Emerson, como que eu consigo entrar no Insider? Infelizmente, a princípio, não dá mais pra entrar no Insider. Teve um tempo pra fazer o cadastro, né? E o Insider, basicamente, é o quê? São desenvolvedores de software e outras pessoas desse ramo que vão estar utilizando o sistema operacional e dando o seu feedback, informando, né? Se tem algum erro ou algo que pode ser melhorado, aperfeiçoado e dando esse feedback diretamente pra Microsoft, né? Que basicamente seria lá no Hub do Insider, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, né? Então, com esses feedbacks, a Microsoft vai melhorando cada vez mais o sistema operacional pra deixar ele perfeitamente para o usuário final, né? Então, como essa versão só saiu para os Insiders, pode ser que essa build não seja liberada, a princípio, para o público, que é você que pode estar assistindo esse vídeo agora, que você não é Insider, então você é um usuário público, né? Comum. Então, não vai receber essa compilação a princípio, né? Eles podem lançar outras prévias de compilações, a princípio agora está a 10.525, eles podem ser que lance outras compilações, resolvendo outros problemas e outros bugs, aí sim, quando ficar pronto, eles liberam pra todo mundo. Isso é basicamente uma atualização. É a TR Professional 10.525. A primeira foi a TR1 10.240 e agora a TR2 10.525, né? Então, pode ser que sejam lançadas outras builds ao decorrer do tempo, né? Cortana ainda não está funcionando, vai vir até o final do ano, entre outras funcionalidades, que a princípio só funciona na versão em inglês, beleza? Bom, galera, é isso. É um vídeo bem básico, só pra mostrar pra vocês o que veio nessa build 10.525. Talvez você nem ficou sabendo que saiu essa build, né? Como eu falei, só saiu pra quem é do Insider. Eu sou um que está cadastrado no Insider, então eu recebo essas compilações aí, basicamente, instantaneamente, né? Assim que libera, a Microsoft libera pro Insider, já aparece aqui no Windows Update e eu faço a atualização. Aí, no caso, ele faz uma instalação por cima do meu sistema, né? E depois tem que passar lá a limpeza de disco pra desinstalar aqueles arquivos, né? Ficar cerca de 16 ou 18 gigas dos arquivos do sistema anterior, que seria a outra compilação que eu estava utilizando. Beleza? É isso, é um pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma